Caio levanta, geral aqui conhece o regime O homem que vive o drama não pode ter tempo, a história triste Eu sou um líder de verdade administrando a crise Isso é o Iraque, armas de alto calibre E esses lados eu tô de giro na favela Transitando pela minha área, janela fechada eu passei a 40 Negocionando com empresa privada, cara de gravata envolvido no esquema Manto em contato com o X, vindo da barca me encomenda O homem da casa, da casa, na casa precisa ter pressa Eu aprendi que a palavra é a mais valiosa dessa guerra Se eu entrasse chorando em casa, apanhava aprendi a resolver minhas merda Tem amigos na Índia, você é disputa e é suja eu fudir com as regras Nessa vez cheiro, tu atirou então se entrega Buscamos da paz mas nunca fugimos da guerra Prenato no céu, onde animais tão viciados na pedra O homem da casa caçando as moedas E novinha não me chama de bosta, não planta a menor esperta forte Dina que teque, Dina que teque eu choque, papo dispara no choque Já que agora é tex, bisque e ático cheque, bisque na branca Carro gajiga em busca de sexo, diz que é um preto reticante Negro do trap, parma de vingando igual negro do trap Corre com o futebol gigante, irmão que fere igual o tiro de AR Menor da leve, palma é de longe, lança fede, e piscaria do fresh Feste com caça milandres, essa é a vingança dos nomes Os criatis ta que nem o homem Noito fracasso, o homem da casa, não posso voltar com a bag vazia Não posso voltar com a mente vazia, não posso confiar nessas mina Raca dois arrastando meus maus, raio da terra, merda da polícia Fala que é branco pra tá na mídia, cê não tem respeito dos criatóis E aí leão, lego, leva a responsa disso, é um preto retinho Lego, deixa o guarda que tá ligou o meu filho Lego, toma cuidado, cê salva de pizza Meus deigo te pego nas guiças, meus deigo te pego numa pizza E a Kalachi canta, canta pra caralho, canta pra caralho Canta, canta pra caralho, tô com duas parangas de si No bolso da calça cago, ela sente o gosto abago Quer fumar meu baseado No plantão, os neguin ouvindo meu som Os neguin neuroticão, não é pratico o lado mau Que as vezes diz o lado bom Ela quer postar fotinha, só porque nóis tá fortão É o que nós que tá na mídia sem ir pra televisão Na verdade eu tô de esguiro na favela Transitando pela minha área janela, fechada eu passei a quarenta Negocionando com empresa privada, cara de gravata envolvido no esquema Mantém contato com o chão Vindo da barca me encomenda Homem da casa, puta casa, na casa precisa ter pressa Eu aprendi que a palavra é a mais valiosa dessa guerra Se eu entrasse chorando em casa apanhava Aprendi a resolver minhas merda Sem amigos na indústria disputa e a suja eu fudi com as regras Tchau 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 Tchau